A loja oficial do canal está aberta! Se você é um verdadeiro fã de Nazo Meleven, não deixe de dar uma olhada nos nossos produtos exclusivos. Vai lá, adquira o seu produto que é feito de fã para fã. Mais ômega, a loja oficial do canal do ômega. Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do pós-história do nosso Nazo Meleven Strykatsu no Hadomodo, meu modo difícil. Estamos aí no meio da Copa Strykatsu e vamos ver quem a gente vai enfrentar na segunda partida da Copa. Olha só, meu Deus, mais uma Raymon no nosso caminho. É isso aí, a segunda Raymon vai ser aí o nosso segundo adversário nessa Copa Strykatsu. A Copa aí pós-história é uma Copa bem difícil, tem um nível um pouquinho elevado. E bom, para quem perdeu o primeiro episódio dessa Copa, que foi o episódio 11 aí, o décimo primeiro episódio, o episódio anterior a esse. Essa Copa, nas duas primeiras partidas, temos aí adversários aleatórios. O primeiro time é um adversário aí de nível 1, podemos assim dizer. E o segundo jogo, né, que é esse aqui, temos um adversário de nível médio. Afinal, é contra a equipe que falta liberar aí no game, que é o Garço Time, o time das garotas, beleza? Bom, vamos mexer no time então. Eu vou tirar o Atsuya, já que a gente pegou a segunda Raymon. Vamos tirar o Atsuya para não ficar repetitivo. Então, o Atsuya é uma restrição para essa partida, eu não posso usar ele. E também o Tachimukai, beleza? O Tachimukai está catando do outro lado, eu não vou catar com o Tachimukai, vou deixar ele num banco de reservas. E bom, vamos colocar o Kiddo aqui no meio campo, no lugar do Midorikawa, beleza? Então, tá aí, o Omega Erebon pronto para a sua segunda partida nessa Copa Strykatsu. É, pessoal, vamos lá então enfrentar mais uma vez a Raymon. A gente enfrentou aí a primeira Raymon no último episódio. E agora vamos enfrentar aí a evolução da primeira Raymon, que é a segunda Raymon aí. A Raymon da Saga Eira, né? Do arco aí do Instituto Eira. Bom, tá aí então as restrições na tela para vocês. Não posso usar a Risatsu combinada no primeiro tempo, né? O chute especial lá, né? Aquela categoria especial. Não posso usar a Tachimukai e também o Fubuki Atsuya. Tem que deixar carregar todos os chutes aí da segunda Raymon, né? Começou a carregar o chute, eu tenho que deixar ele executar o chute, beleza? A não ser que ele faça alguma coisa lá que não dê para chutar, mas enfim. Level 1, chute level 1, posso usar level 2. Chute level 2, posso usar level 2 do Endo, né? E chute level 3 ou especial, eu posso usar aí a level 3 do Endo Mamoro, que é o nosso goleirão, beleza? Bora então para a partida aí aqui no Colégio Raymon. Colégio Raymon gramado agora, que a gente não vê, né? No anime, a gente não vê a Raymon gramada, a gente só vê isso, se eu não me engano, no game de Nintendo DS, né? Bora lá então para a partida, bora para a partida. Começou aí, e olha só, o jogo começou a pegar do Goenji ali, já me deu um carrinho por trás. O nosso Goenji é o artilheiro de fogo, Honono Stryker, Goenji Shuya. Tem dos dois lados Goenji, né? Olha só o que eu fui fazer ali, meu Deus. Kiddo, tocou para o nosso Goenji. O Toque ele, o Endo de Libero, faz o corte. Vamos tentar arrumar uma coisa aqui logo no começo, chutar para a defesa do Tachimukai, mas a gente vai começando a carregar os TPs. E olha só, o Goenji ali já está com o TP carregado. Olha só o Kabeiyama, parte para o ataque, Kabeiyama. O Toque para o Goenji, o Goenji vai carregar o primeiro chute dessa grande partida. Vamos ver o que vem aí do artilheiro de fogo. Tempestade explosiva, um chute realmente muito explosivo aí do Goenji. Eu posso usar level 2 somente, eu não posso pular para level 3, porque foi um chute level 2 do Goenji. E o Ikari no Tetsui dá conta do recado, bom ainda. Defendeu aí tranquilamente com seu martelo da ira. Vamos lá então aqui com o Kazemaru, para cima do Itinose. O Ikinose, popularíssimo Ikinose. Acho que poucos chamam o Ikinose de Itinose. Mas para quem viu o legendado aí, né? É Itinose, é Itinose. Não existe Ikinose no Inazuma Eleven dublagem original japonês, né? Não tem como. É Itinose, para eles não existe essa parada de Ikinose. Lá vem agora o artilheiro de gelo, né? Lá vem aí, Fubu Ketsuya. É, o congelante vem da Val Eterno e eu só posso usar level 2. Vai lá, martelo da ira. É o primeiro gol da segunda, Raymond. Fubu Ketsuya, Kimata. Fubu Ketsuya, né? O Atsuya é a Aurea, né? Que ele está usando. Mas só tem o Fubu Ketsuya, né? Porque no original aí, só tem o Fubu Ketsuya. Porque no original o Atsuya morreu, né? Então, eu falo para o Fubu Ketsuya para mesmo que remeter a Aurea que ele usa. Que é do Atsuya, que é do irmão dele, né? Bom, vamos aqui com o Goinge. Então, já tentar empatar na sequência. Vou tentar carregar o level 3 dele, né? Maximum Fire. E é o gol! E é o gol do Goinge! Shunya Goinge marca o nosso camisa 10, artilheiro de fogo sempre ele, né? Eu tenho o Maximum Fire aí com ele, porque eu já passei da Ogre e tal, né? Então, acho que eu posso usar o Maximum Fire. Eu acho que eu tenho o meu direito de utilizar, né? Fogo Máximo aí, marca! Mais um gol na partida. O nosso primeiro gol. E de longe eu vou arriscar aqui com o Shadow. De longe mesmo o Dark Tornado, ó. Do meio da rua. E o Tachimukai vai usar a mão fantasma, assim. Gol torrando. O pessoal aí implica um pouco, né? Com a tradução mão fantasma. Uma tradução que foi feita pra nossa dublagem aqui do Brasil. Acho que por motivos religiosos e tals, né? Em vez de colocar mão divina ou mão celestial, os caras colocaram mão fantasma. E também pro público, né? Acho que pro público aí infantil mesmo, tá ligado? Preferiram deixar mão fantasma. E por isso que eu chamo de mão fantasma, né? Todos nós que começamos a assistir dublado aprendemos mão fantasma. Então por isso que eu nem tento consertar esse, entre aspas, erro da dublagem. Eu deixo mão fantasma mesmo e já era. E é o que o Tachimukai vai usar mais uma vez. Tá aí, Gotohando! A versão azul, né? Da áurea aí do Tachimukai. Boa defesa, hein? Tsunami Bills, tô lá de longe. Ele foi corajoso e utilizou level 1 também pra combater level 1. Que foi aí a nossa grande lição do jogo passado. Foi bem difícil, cara. Level 1 contra level 1, né? Level 2 contra level 2. A gente tem que fazer isso no jogo contra a primeira Raymon. E lá vem aí o Goinge carregando. Ele vai carregar o chute combinado! É o fogo cruzado! Tome tá me serendo! Shibata! Ah, não acredito! A Shiginza Rando não dá uma dentro, velho. Eu nem sei porque eu deixei a Shiginza Rando no Endo. Acho que eu poderia ter, sei lá, ousado um pouco mais aí. Deixando o Omega Zahando mesmo. Alguma coisa assim, né? Mas... O Godoket, enfim. Mas a Shiginza Rando não dá uma dentro, velho. E vamos lá responder com o Roninjo. Tá aí o Strike Samba! O ataque do Samba, né? E o Mugenza Rando pra tentar defender aí o chute mais brasileiro de todos do Inazuma. E não, não deu pro Tachimukai! Já empatamos a partida! 2x2! Tachimukai cede aí pro Strike Samba do Macroninjo! Aí o nosso Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho do Inazuma Eleven. Grande referência, né? Grande homenagem que eles fizeram aí, os produtores do Inazuma, para o nosso futebol, para o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, Ronaldinho! Vamos lá, então. Com o Shadow aqui. Dark Tornado cai, sim! Dark Tornado cai, remasterizado. Agora vamos ver o que o Tachimukai vai usar. Majinza Rando. Mão demoníaca. Vamos ver se a gente consegue. É um level 2 contra level 2. E conseguimos! Asuki Matar! Conseguimos! Viramos o jogo pra cima da segunda Raymo. O chute desse carinha aí, que é mestre dos magos. Infelizmente, não aproveitaram ele aí no anime e nem no game mesmo, né? Shadow! Marca! É isso aí! Conseguimos, então, virar a partida 3x2. Pra cima da segunda Raymo. E tá aí o Kido driblando o autor do último gol. E que noz! E vai começar a carregar. Level 1. Chute em espiral. Spider Shot. Vou de... Level 2, vai. Level 2 pra garantir aí a defesa. Não tô afim de utilizar a mão fantasma e acabar cedendo esse gol que tranquilamente eu consigo pegar com a level 2. Esse aqui, pessoal, esse jogo, né? Essa partida tem uma diferença aí, né? Eu posso usar a level 2 pra pegar a level 1, beleza? Porque a equipe é um pouquinho mais forte, então... Beleza, eu dei essa mudança aí no regulamento da última partida pra essa. Beleza? Olha só, tempestade explosiva evoluiu! Oh, Xenka está! Bakunet Stone G2! O Yugo Tachimokai apronta lá atrás pra tentar defender esse brilhante jude do Goenje. Será que ele marca o seu segundo gol na partida? O Yugo Tachimokai... Sem querer eu solto o botão de chute e faz umas coisas feias dessa. Bom, eu não posso chutar com o Kiddo, né? Porque o chute dele é combinado. Só posso driblar mesmo. Kiddo contra Kiddo. Yugo Jamboro pra cima do outro Kiddo. Que coisa estranha. Mas vamos lá. O toque pro Shadow. Tive que me livrar da bola porque a Toko já ia roubar ela. E vai terminar o primeiro tempo. Um grande jogo aqui no Colégio Raymond. Vamos lá. Bano vai tentar carregar. Será que dá? Não deu. Não deu pra carregar aí o Atomic Freya. 4x2. Dois gols do Goenje, né? Dois gols do Goenje. Um do Roninjo. E um de quem? Eu sempre esqueço, velho. E um do Shadow. Sim, um do Shadow. Um do Roninjo. E dois do Goenje. Então nossos atacantes estão muito bons. Só que vamos mexer, né? Vamos mexer no time. Vamos dar oportunidade aí pro pessoal que ainda não jogou. Que no caso é o Graham, né? Graham. Graham, né? Grant. Grant é a dublagem brasileira que ficou feia, né? Grant. O Graham. O Graham, pra quem não sabe, é a versão aí do... Do Kiyama, né? Eire, né? Enfim. Era o nome dele. Era o apelido dele, né? Enfim. Coloquei ele aí, né? Porque muitos gostam e... Como agora a gente tá nessa de criar time livre. Eu peguei aí o Hirotão da massa. E lá vem o Goenje. Vai arriscar de longe mesmo. Tempestade explosiva vem aí mais uma vez. Só que do Goenje de lá não é G2, né? Eu espero. Não, não evoluiu. É G2. Só a nossa por enquanto, né? Dele é G1 ainda. Vamos lá de Ikari no Tetsui. Boa ainda. Bela defesa. Conseguimos aí neutralizar já o primeiro ataque da segunda Raymond. Vamos lá. Ah, meu Deus. Na hora certa o Dom ali carregou o Vorken no Kato. O corte vulcano, né? Boa. Ah, Frodi perdeu. Frodi tá meio apagado no jogo de onde, vocês não acham? Ah, tem que deixar o Kiddo chutar. Vamos ver o que que ele vai carregar. Twin Boost ou Fire, né? Furacão de Fogo. Duplo Bust. É isso aí. Eu nem vou defender, velho. Não vai dar, né? Eu teria que usar a Jiganza Randal, mas aí eu ia acabar com o meu TP. E do jeito que a Jiganza Randal é fraca, eu ia tomar o gol. Então, tem que jogar assim, velho. Às vezes você tem que deixar, tá ligado? Economizar TP pra tentar defender um chute realmente defensável. Vamos com o Geisel, né? O Gazelle ou o Suzuno, né? Nozan Impacto. Impacto Glacial. Olha só o Kabeama, hein? Kabeama se entrometeu ali no meio. E tirou um pouco do poder do Impacto Glacial. E lá vem aí a Mugenza Randal. Evoluindo para o G2. Incrível, Tachimukai. O Tachimukai evolui para o G2. Pra atometar. Defendeu. Incrível o poder de evolução da Mugenza Randal, né? Já começou a evoluir. Será que teremos mais evoluções da Mugenza Randal? Vamos ver. Goinge aqui mais uma vez. Vamos de Fire Tornado mesmo. Só pra testar aí o Tachimukai e tirar um pouco do TP dele. Vem aí, irmão fantasma. Gotohando do Tachimukai. Tome-ta. Bela defesa do Tachimukai. Tachimukai. Cara, tô muito acostumado a jogar com ele, né? Ultimamente tô jogando muito com o Tachimukai. Acho que quem acompanha aqui meus vídeos, todos os vídeos, né? Tá vendo que eu tô bem acostumado. Porque, pô, eu joguei aí a última partida com o Tachimukai. Aí teve também a partida contra a Yokato aí na série de Nazmo Level 2. Vamos aqui então com a Frode. Sem dó, sem piedade agora. Ah, não. Aí não, hein. Aí não. Não consegui ali carregar com a Frode. O Endo entregou de bandeja. Então é agora que eu vou carregar o chute. Ah, meu Deus do céu. Não deu, velho. Kilo marcou bem ali. Conseguiu tirar. Vamos então com o Hiroto. Vamos com o Ground. Meteoro Cortante. Meteoro Cortante. Ali, de média distância. Tá aí, mão invencível. Tome, tá. É. Bela defesa ainda, Mugenza. Ando G2. Tá no G2 por enquanto. Mas como tem muito tempo de partida, não duvido da Mugenza rando aí. Evoluir mais e mais. Vamos com a Frode. Pra gente marcar aí o quinto gol e abrir dois de vantagem novamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mugenza. Ando G2. Tome, tá. Tachimokai, incrível. Evolui pro G3 e pega ali. Gotobreik, incrível. Pega pela primeira vez facilmente o chute do Afrode. O confronto contra o Gotobreik no FFI verdadeiro do anime. Não é nada agradável pro Tachimokai. Aqui ele pega com a G3. Incrível. E o Tachimokai vai fazendo defesa atrás de defesas. Tá uma fortaleza mesmo. Tachimokai. Goinge. Goinge vai arriscar de longe ali o furacão de fogo. Faia Tornado. É um chute épico, né? Chute épico. E eu tenho que respeitar o chute épico. Por isso que eu não vou brincar e vou de level 2. Tenho que respeitar o chute mais nostálgico do Inasma, né? Vem o furacão de fogo. Lançamento doendo lá pra frente. Nossa equipe tá toda no campo de ataque. Tá incrível isso. Estamos realmente pressionando muito. A segunda Raymon. Vamos lá então com o Kazemaru. Fujin no Mai. Pra passar aí do It no Ser. Mais uma vez. Ele tá sofrendo aí. Com o Kazemaru, né? Na marcação do Kazemaru. O chute ali do Kiddo pra defesa do Tachimokai. Lançamento é pro Atsuya. Boa. Domon foi muito bem. Vamos virar aqui. Mais uma vez pro Geisel. Vamos lá. Vamos tentar carregar aqui de trás. Chegou de novo, mano. De novo o Domon. Morkei no Kato. Pela segunda vez. Anulando o Geisel ali na ponta direita. Tem que começar a usar mais também o Nagumo Ban. Que tá lá do outro lado. E aí? E aí o Domon saiu com bola e tudo, né? Dei uma pressionada nele ali. Saiu com bola e tudo. Vamos aqui com o Endo. Sai jogando na tranquilidade aqui. Com a nossa zaga. Bom, vamos lá então. Ah não, velho. Frame dance. E o Tino Acer aí mostrando que também sabe dar canseira aí nos nossos jogadores. E a partida vai tomando tons dramáticos, né? Ninguém faz gol. Um bom tempo aí ninguém faz gol. 4x3. Por enquanto a gente vai avançando a final da Copa Strykatsu. Strykatsu Cup. Vamos lá então. Olha o Afrode. Olha o Afrode. Começou a jogar o menino. Ah não. Aí lá vem a Toko, né? Lá vem a Toko, velho. Aí então a torre pra tirar a bola do Afuro Terumi. O Afrode é um dos nossos craques. Ah não, velho. Aí lá vem o Kido carregando mais um chute combinado com o Goenji. O duplo bust de fogo, né? Vamos ver aí. Twin Beelstow. Fire, né? Vamos lá de Jigizarrando. Dessa vez eu vou tentar defender. Vamos lá, Endo. Goro Mamoro. Não. Não acredito, mano. Empataram, velho. Depois ainda dos 23, né? Agora a gente tem que fazer o gol da vitória como a gente tem feito aí nos últimos episódios. Aquele golzinho no último minuto. Vamos lá. Vamos tentar, velho. 4x4. É complicado, mas dá. Deixa eu ver aqui com quem a gente pode chutar. Tem o Kido aqui, ó. Ah. O Atsuya marcou bem ali. Fez aquela marcação alta. O Kido tem um chute combinado. Não sei se vai ser o suficiente pra ganhar. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos carregar. Vamos carregar aqui na tranquilidade. Tomara que ninguém roube a nossa bola porque o Endo tá saindo lá do gol pra executar esse chute. Vamos lá. This is only, tio. Tomara que ninguém roube a nossa bola porque o Endo tá saindo lá do gol 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 do gol. A nossa última chance de desempate da partida no tempo normal. Teremos prorrogação. Que incrível, hein. Teremos prorrogação. No segundo tempo, o Tachimukai foi perfeito. Ele não falhou uma vez. O pessoal fala que ele falha. Ele pegou todas as bolas, velho. E a gente venceu por 4x2 no primeiro tempo. No segundo tempo, os caras meteu 2x0 na gente, né. Pra você ver, cara. Pra você ver. Vamos lá, então. Prorrogação em andamento já. Vamos aqui com o Gran. E vou carregar o chute supremo, velho. Vou ter que carregar o Tenkyu Otoshi. Tem a queda celestial. Long chute da... Vamos lá, Hiroto. Tachimukai. 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 Evoluiu a Muguesa Rando. Tachimukai. Tomei. Tachimukai. Pega mais uma vez. Tachimukai. Impecável. Tachimu Deus. Que que é isso? Tachimumito. Conseguiu evoluir pro G4 a Muguesa Rando. Assim como ele fez na final contra a Genesis. A final da Saga Air e a contra a Genesis. Tsunami Bios. Tô lá de longe. Gastar o TP do... Do Deus da partida. Tachimukai. Tá pegando demais. Tá pegando tudo, menino. Menino de Fukuoka. Tá pegando tudo. Que isso? É, é Xerox, mas tudo bem. É copiador do Tachimukai. É copiador humana. De técnico. Mas beleza. Tá pegando demais, menino. Não evoluiu o fracão de fogo. Achei que poderia evoluir. Ah, vou de level 1 mesmo. Gotohando. Pela primeira vez na partida. Tumeta. Boa ainda o nosso eterno capitão. Defende aí com a sua mão fantasma. Vamos aqui mais uma vez pra cima do Itinocent. Fujin no Mai. Não evoluiu também o Kazimaru. Achei que poderia evoluir dessa vez, hein. Tá usando bastante aí o Redemoinho Rioin. E o lançamento é pro Goenge. Que para na marcação do Koguri. O jogo na prorrogação pega fogo. Lembrando que são dois tempos de 15 minutos. Dois tempos de 15 minutos aí. Meia hora no total. Beleza? Meia hora... Claro. Na contagem deles, né. Não de verdade. Olha só, Toko. Mais uma vez marcando ali. A zaga da segunda Raymond é muito boa. Eu acho que o ponto fraco da zaga da segunda Raymond. É o Tsunami, velho. Eu acho que é o único também, tá ligado? Ele não tem técnica de defesa. É o único ponto fraco aí da defesa. Do... 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 Tá aí, mas ele tem um long chuto, né. E esse é o problema. Tsunami Bios, tô mais uma vez. Dessa vez do lado de lá. Ah... Impulso Tsunami. Grande long chuto, né. Bem emblemático aí também. Do arco ali. Do... Instituto Area. É, prorrogação, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo aqui no vídeo. Ainda não fecha, não, que o desfecho vai ser emocionante dessa partida. Vamos aqui. Ah, olha só. Ah, não. Não vem, não, Itinocé. Não vem, não. Vou conseguir chutar pela primeira... Ah, meu Deus. O Bono foi totalmente anulado no jogo de hoje. Totalmente. E é por isso que eu vou com o Goenji. Hoje o Goenji tá inspirado, ó. Vamos mais uma vez de Maximum Fire. Shinkasta! Gol! Kymata! Gol, hein, Jishuya Kymata! Faz o seu hat-trick. Gol, Enji Shunya com o Shin. Maximum Fire. Maximum Fire. Kymata! Grande gol do Goenji. Evolui de uma vez para o Shin. E faz o quinto gol. O gol de desempate. Vamos aqui mais ou menos com o Roninjo. Mais um Strike Samba. Strike Samba, então. Contra a Mugenza Rando aí. A mão invencível no nível 4. Aquele que ele utilizou para defender os pinguins espaciais. E Tometa, hein? Que que é isso, hein? É que eu acho que o Roninjo também estava um pouco cansado, né? Por isso que ele foi facilmente vencido. E lá vem aí o Kabeyama. Será que vai dar tempo dele carregar? Já estamos ali na marca de 15 minutos. E o árbitro não deu aí nenhum acréscimo aos 15 cravados. Termina o primeiro tempo da provocação. 5x4 com gol de Goenji Shunya. Nosso camisa 10. Nosso artilheiro de fogo. Eterno camisa 10 da Raymond Arca. Um gol importante aí. Bom, vamos colocar então o Midorikawa aqui no lugar do Kido. O Kido, né? Que está tendo que fazer o Endo sair do gol. Para utilizar o The Zone 2. Acho que não está compensando agora na provocação. Não vamos correr esse risco. Vamos colocar aí o Midorikawa. Também conhecido como Lass. Também conhecido como Reise. Midorikawa fazendo um bom campeonato. Ele jogou bem a primeira partida. Vamos ver se ele faz aí um bom segundo tempo de provocação. Para a gente garantir essa vaga na grande final. E lá vem o Gol Angel do outro lado. Furacão de fogo. Long chuto, hein? Vamos de Gotohando. Eu quero ver furacão de fogo contra a mão fantasma. Vamos lá, Endo. Defende essa tranquilamente. É isso aí. Goenji é bom, mas... Calma, né? Lá de longe também o furacão de fogo não é tão eficiente, né, Goenji? Vamos aqui com o Meteoro Cortante do Gram. Será que a gente consegue marcar mais um gol aí no Tachimukai? Meteoro Cortante não evoluiu, mas tem um grande poder. Contra a mão fantasma, hein? Será? 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 Gol! Que mata! Ryusei Bredo do Gram, do Hiroto, do Kiyama. Marca! Agora sim, né? O gol de tranquilidade aí para o Omega Ereban. Sim, 6x4. 6x4, mas tranquilos aí os nossos jogadores agora, depois desse gol aí do Gram. Vamos jogar aqui de Buenas. Quem sabe fazer o sétimo aí só para decretar mesmo a nossa vitória. E eu queria fazer aí com o nosso maior chute combinado de todos, né? Que eu realmente suei aí para conseguir, para desbloquear. Que é o chute do Afrodi com seus dois amiguinhos aí de seleção. Daí a Toko roubou a bola, jogou para o Atsuya, jogou para o Fubuki. O Vendaval Eterno também aumenta um pouquinho de força. Vamos lá, Endo. Você também pode. Totometa! Endo, Shinka, está... Ikari no Tetsui. Sim, evolui, Ikari no Tetsui. Evolui o martelo da ira para o V2. E na sequência, com a confiança da defesa do Endo, vamos marcar mais um gol com o Caos Break. Shinka, está... Tomete-me-se. Mugenda. Handa! Colgo! O Caos Break também evoluiu. Que fenomenal. Que brilhante. Essa sequência de evolução aí do nosso time, pela primeira vez Endo, evolui para o V2 e Ikari no Tetsui. E na sequência, o Caos Break ganha uma geração. Vai para o G2. Mas... Caos Break continua ficando mais e mais forte. É isso aí. Vamos aqui com o Kazemaru. Vamos passar do Ichinose. Consegue evoluir finalmente o Fujin no Ai mais uma vez, hein? Eu já tinha evoluído ele na série, mas... Como a gente meio que resetou, voltamos aí para o Futebol Fronten, né? Naquela partida contra a Ogre. Perdemos a evolução, mas agora está tudo certo. Vamos lá, então, com o Midori Kawa aqui, no meio. Asteróide e Destruidor. Isso é um chute especial para quem sabe marcar mais um, né? Ah, mas tinha que ter o Endo no caminho. Olha o Tachimukai aí, mostrando serviço ainda, né? Isso é porque ele tomou três gols na prorrogação, que... Também é para se jogar a partida brilhante que ele fez no lixo. Ele fez uma grande partida. Grande mesmo. Vamos aqui com o Goenji, então. Para cima do Koguri. Koguri me marcou bem, velho. Defesa é boa, mano. A defesa da segunda Raymon é boa. Lá vem aí o Kiro carregando mais um chute. Será que ele vai conseguir ir pela terceira vez? Sim, pela terceira vez. O duplo Bust de Fogo. É isso aí. Bom. Ah, velho. Vamos lá, né? A gente só tem uma fantasma mesmo. A gente vai tomar, mas beleza. Paciência. O jogo está já na nossa mão aí, mesmo com o quinto gol da segunda Raymon. É, pessoal. Prorrogação, hein? O jogo aí realmente longo, o vídeo longo. Mas já que eu estou ficando ausente do canal há bastante tempo, talvez uma gameplay mais estendida faça vocês... Sei lá. Faça eu pelo menos compensar um pouco aí essa minha ausência, né? Tem prorrogação, velho. Acho que eu nunca joguei a partida aí. Não, eu já joguei, né? Mas eu nunca trouxe um vídeo mesmo com prorrogação, eu acho. Ali o Tsunami ia começar a carregar o Tsunami Bust ali, mas sem querer eu tirei a bola. Mas enfim, foi no último segundo da partida, sem querer ali. Mas enfim, final da partida. E na prorrogação a gente deslancha, né? A gente despacha aí a segunda Raymon. Difícil, velho. Difícil. A segunda Raymon realmente foi bem. Principalmente no segundo tempo. Acho que a Raymon ali se superou no segundo tempo, né? No segundo tempo do tempo normal, onde fez 2x0 na nossa equipe. O Tachimukai fez uma brilhante partida, pegou tudo lá atrás. E o duplo Bust de Fogart foi também o diferencial. Marcou 3 gols pra Raymon, né? Dos 5 que a gente tomou. Se eu não me engano a gente tomou um foi do Atsuya, né? Com o Vendava Eterno. Foi o primeiro gol, né? Marcado. E o Goenji não me lembro se marcou algum gol, mas enfim. Marcou com o Crossfire, né? Enfim. É isso, pessoal. Terminou a partida. E agora a gente vai pra partida contra o time das garotas, que eu já vou gravar na sequência. Essa copa eu não posso parar no meio. Eu tenho que jogar todos os jogos na sequência. Então eu vou terminar o vídeo agora, mas na sequência eu já vou gravar aí a partida final contra o time das garotas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, beleza? Deixa aquele like pela vitória, pela prorrogação e pelas revoluções que foram muito bacanas também. Que eu sempre trago aí nos meus vídeos. Um diferencial, né? Uma coisa bonitinha aí pra ficar da hora pra vocês. Like. Adicione vídeos favoritos. Se possível, se inscreva no canal pra continuar acompanhando os meus vídeos. E tem aí também na descrição as minhas redes sociais, né? É muito importante me seguir aí nas redes sociais afora. Tem Instagram, tem Facebook, Twitter. Me sigam nas redes sociais. Me acompanhe. Também lá na loja do canal, beleza? Pra quem é fã de Nazum aí como eu, vai lá na loja do canal A Mais Ômega e garanta o seu produto. Tem desconto na área, hein? Todos os produtos estão com 10% de desconto na semana aqui. Última semana de abril de 2017, né? Pro pessoal não se perder aí quando eu tô falando isso. 10% de desconto, beleza? Link tá na descrição. E na descrição você também encontra o quê? Minhas parcerias aí. A Zillion Games, que é a loja parceira do canal. E também as duas páginas de Inazuma, parceiras do canal. Inazmonicos.br e também a Inazuma Milgrau. Fechou? É isso, pessoal. Por aqui eu tô ficando. Um abraço, até mais. E eu fui! E aí Obrigado.